Elas são irmãs e tem sobrenomes diferentes, Beth Mae Age e Brenda Rukchana Age. São goianas de Anápolis, mas o pai é de Moçambique, na África. Ambas formaram em biomedicina, mas atuam em projetos sociais humanitários e na área business há mais de 10 anos. Já participaram de mais de 50 projetos sociais e mais de 70 mil pessoas de diversos países já foram beneficiadas. Nós começamos em 2011, quando nós trocamos a nossa festa de formatura para uma viagem voluntária. E desde aí nós nos apaixonamos por essa vida. Nós começamos em Angola, hoje nós fundamos a ONG Compaixão Internacional e já atuamos em 15 países. Como que vocês fazem esse trabalho em vários países? Hoje nós desenvolvemos seis projetos, basicamente na área de educação, saúde, empreendedorismo e combate à desigualdade social e racial. Então nós temos projetos desde doação, que entra com assistencialismo, doação de chinelos, doação de itens básicos, até projetos mais complexos em que a gente oferece, por exemplo, cursos profissionalizantes para mulheres nas comunidades mais carentes do mundo. As irmãs estão entre as 100 pessoas mais influentes no mundo. Segundo o MIPAD, um programa de reconhecimento do trabalho de afrodescendentes da Organização das Nações Unidas, a ONU. As jovens foram indicadas na categoria Humanitarismo e Ativismo e são as únicas goianas a integrarem uma seleta lista, que tem apenas 10 brasileiros indicados. Para chegar a essa indicação, elas percorreram um longo caminho, ajudando quem mais precisa. Esse vídeo mostra o trabalho artesanal feito em Angola. E olha que a ONG, Compaixão Internacional, que existe desde 2012 e é dirigida por elas, influencia muitas pessoas a ajudarem também. Personalidades internacionais já foram indicadas a esse reconhecimento. Esse prêmio já foi entregue a Barack Obama, já foi entregue a Lewis Hamilton, a Beyoncé. E nós passamos na categoria do Humanitário e Ativismo, justamente pelos projetos sociais que nós desenvolvemos. Agora, pensa o tanto que as irmãs estão honradas pela indicação da ONU. Se a gente for olhar somente pelas estatísticas, vão nos dizer que nós somos o estado da sociedade, que as chances são muito pequenas, porque nós viemos de uma cidade do interior, nosso trabalho começou pequeno e bem despretensioso. Mas saber que a gente chegou até uma nomeação como essa pode inspirar outras pessoas também a desenvolver projetos, a acreditar nas suas ideias e a fazer mais pelo outro. Como que vocês influenciam para ajudar? A gente costuma dizer que a nossa vida não precisa ser só nossa, sabe? Você pode dar os seus recursos, você pode dar o seu talento e as suas habilidades compartilhando bem para o próximo. Vale muito a pena. Ao ver o sofrimento das pessoas carentes por conta da pobreza mundo afora, Um trabalho social, uma ajuda humanitária pode salvar muitas vidas e dar um novo motivo para as pessoas sofridas voltarem a sorrir.